Como você vai viajar? Você não falou nada disso, que negócio é esse? Eu vou pra um congresso em Barcelona. Depois eu tô pensando em dar uma esticada até Paris. Quando você decidiu isso? Hoje. Eu não ia, eu tô com dois trabalhos que me prendem aqui, mas eu tenho como dar um jeito. Como que você decidiu isso hoje, se você nem me falou do convite que recebeu pro congresso? Mas eu não te falei porque eu não ia. Ah, e mudou de ideia de repente. Mudei. Ô Sérgio, o que que tá acontecendo? Eu não tô entendendo que conversa é assim. Eu te avisei, Elô, você tá enchendo meu saco, infernizando a minha vida. Escuta, não fala assim comigo. E você quer que eu fale como? Olha, não se faça de vítima. Nem vem com acessório que eu tô ficando louca. Você se sente no direito de mexer com todas as mulheres que passam na sua frente, de fazer piadinhas e quer que eu aguente tudo calada. Pra mim deu, Elô. Eu venho tentando salvar esse casamento. Aliás, é a coisa que eu mais venho tentando fazer ultimamente, é salvar o nosso casamento. Mas você insiste em estragar, em botar areia. Você tá me ameaçando. Eu não tô ameaçando ninguém. Nem todas as decisões que eu tomo, deixo de tomar, sou contra você. Eu também tenho as minhas vontades, as minhas necessidades. Eu não posso ser como você quer que eu seja. Nem tenho como. Não, não, peraí, Sérgio. Então eu acho que a gente tem que conversar mesmo. A gente tem que sentar e conversar. Porque, Sérgio, não dá pra decidir nada assim, com a guarda no pescoço. Olha, eu não tenho nada pra conversar com você. Não agora. Não enquanto você não se cuidar. Cuidar dessa sua cabeça. Desse seu ciúme que leva qualquer um à loucura. Pode deitar, Célia. Eu não preciso mais de você. Eu vou sair e devo chegar muito tarde. Será que quer que eu deixe alguma coisa pronta pra quando a senhora voltar? Não, não precisa, não. Ah, amanhã de manhã pede pro Jeremias te levar no supermercado, viu? A listinha tá em cima da mesa da cozinha. Sim, senhora. Demorei? Hum, já viu isso, Célia? Eu esperando alguém se arrumar. É bem verdade que eu tive algumas horas de vantagem, porque quando eu comecei a me arrumar, você não tinha chegado. Ah, tava no telefone com minha mãe. Ai, mãe. Quando resolve falar com os filhos pelo telefone, sai de baixo. O Diogo mesmo já me deixou falando sozinha várias vezes. Bom, vamos indo que eu quero chegar a tempo. Deixa eu ver se tá cheiroso. Tá. Tchau, Célia. Tchau, Célia. Quer entrar? É um convite? Não. É uma ordem. Bom, se é assim, então não tem como não obedecer. Tá pensando o quê, hein? Só me levar pro cinema, comer uma pizza e acabou? Mas alguma ordem? Alguma reclamação? Tá demorando muito. Desce da moto. Eu tava pensando, acho que a gente podia passar um fim de semana em Araras. O que você acha? Acho ótimo. Você tem que falar com a minha mãe, né? Ah, e com a Helena também, pra ver quanto que ela pode mandar uma folga. Ah, então fala logo. Eu tenho um amigo que tem uma pousada lá. Vai ser show. Vou ver se dá pra gente ir no final de semana que vem, tá bom? Tá ótimo. Mas pra falar a verdade, eu não tô muito preocupado com a viagem, não. Eu tô com outras intenções. Ó, 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 que meu pai e minha mãe tão aqui. Ah, e o que que tem? Ah, o que que tem se eles souberem que a gente tá aqui, eles vão querer que a gente entre, tome um cafezinho, converse um pouco. Ah, e você não quer falar com eles, não? Não. Tô pensando o quê, hein? Que soube chegando, beijando. Vou sair daqui antes que alguém tá aí. Tchau, tchau.